Oi, eu voltei! Só eu, Rodrigo Fernandes! Tudo bom com vocês? A paz do Senhor Jesus! Ou se você preferir, graça e paz! Ou se você preferir, a paz de Deus, irmão! Pra você que é crente, pra você que não é crente, boa tarde! Tudo bom? Boa tarde? Tamo junto, moleque! É nóis, cachorrão! E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estava com saudade de vocês. Estava com saudade de poder vir aqui e produzir os melhores vídeos gospel da internet, velhão. É, agora eu parei de tomar café, porque café é uma coisa que faz muito mal. Eu tô parando, graças a Deus! Já estou há três dias sem tomar café. Agora eu só tô tomando Yakulti mesmo. Eu tirei aqui o rótulo, pra não mostrar a marca, né? Porque a gente não pode fazer propaganda, né? E agora eu só tomo Yakulti. Café nunca mais. Eita, glória! Hum! Terra de lacraia! Essa é bom, esse Yakulti é bom. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas eu nasci em Rondônia. Sim, só eu! Rondoniense! Quando a gente fala Rondônia, o pessoal pensa que em Rondônia tem uma zonça no meio da rua, um jacaré no meio da rua, né? Uma sucuri? Não, irmão, não é assim não. Lá não é bagunçado assim não. Lá os animais ficam no passeio mesmo. Mas assim, eu nasci em Rondônia, fui criado em Minas e depois eu voltei pra Rondônia e fiquei lá uns cinco anos. Quando eu voltei pra Rondônia, eu descobri que Rondônia faz muito calor. Rapaz, Rondônia faz calor demais. Rondônia faz tanto calor que lá as funerárias, quando é pra cremação, elas dão desconto. Entendeu? Que não tem serviço. Nenhum bota aí no sol, tá tudo certo. Aí o sol faz serviço. Lá a frase que o pessoal mais usa é, tá calor. Tá calor é uma coisa que você vai usar muito quando você for pra Rondônia. Porque você vai pra Rondônia, aí você deita e dorme. Quando dá umas oito e meia, nove horas, você acorda. Aí você acorda e fala... Ai... Rapaz, tá calor, né? Tá calor pra caramba, tá muito calor. Você sai na rua, você encontra um companheiro, né, que você não via há anos. E aí, fulano, beleza? Ô, meu camarada, como é que você tá? Você tá joia? Tá joia, tranquilo. Bate aqui. Beleza. Rapaz, do céu, tá calor, hein? É, tá calor, tá muito calor. Você vai no salão de cabeleireiro, o cabeleireiro bota lá o negócio. Opa, rapaz, tudo bom? Vamos cuidar o cabelo? Bora. Tá calor, tá caramba, né? É, tá calor, tá muito calor. Lá faz tanto calor que lá tem uma sorveteria. O nome da sorveteria é qual? Tá calor. Você vai lá, tá calor pra tomar sorvete. Lá tem uma pizzaria. Adivinha o nome da pizzaria? Pizzaria do Carlos. Ótima pizza, tô com saudade de lá. Você achou que era tacalô? Nada a ver. Você já viu alguma pizzaria com o nome tacalô? Lá que você não anda. Teve uma vez que eu tava num pátio, assim, da igreja. E aí, tinha uma irmã que ficou me atentando, falando assim, Ai, Rodrigo, você podia pegar um tereré para mim? Eu não sei se vocês sabem o que é tereré, mas é tipo chimarrão, só que gelado e doce. Que você coloca suco de limão ou refrigerante de limão e você taca num copo com as ervinhas lá e chupa. É uma delícia. Aliás, aqui em Minas não tem tereré. Vocês podiam trazer tereré aqui pra Minas, né? Aqui só tem queijo. Quer caçar o que com queijo, irmão? Aí essa irmã falava comigo assim, Oi, irmão Rodrigo, você podia arrumar um tereré pra mim? Eu falei com ela assim, tem tereré aqui, não? Não sei, eu não tenho tereré, não. Ai, Rodrigo, eu queria tanto algo pra me refrescar. Arruma um refresco pra mim. Falei, irmão, não tem refresco não? Vai pra casa, não tem ar-condicionado na sua casa, não? Ai, não tem não, lá só tem ventilador. Ai, eu queria mesmo um refresco, irmão. Essa mulher ficou me atentando. Uns 20 minutos falando, eu quero um refresco, eu quero um refresco. Ai, eu preciso de um refresco. Eu falei, irmã, não tem refresco. E a irmã tá lá. Arruma um refresco. Eu falei, irmão, eu vou arrumar pra senhora. A senhora fica aqui que eu vou arrumar. Eu fui lá na cozinha da igreja, peguei uma pimenta, irmão. Peguei a pimenta, coloquei assim atrás e tô indo lá na irmã que tava me atentando. Falei, irmã, tô aqui com seu refresco. Ela falou, mentira, você tá brincando com a minha cara. Falei, não, tô aqui, fui lá na cozinha e peguei o refresco pra você. Fecha o olho que eu vou te fazer uma surpresa. Aí ela fechou o olho. Aí peguei a pimenta e falei, agora pode abrir o olho, irmã. Aí ela abriu. Quando ela abriu, eu soquei pimenta, irmão, na cara dela. Toma, toma, toma. Ai, ai, o que que é isso? Eu falei, isso é pimenta, irmão. Pimenta no olho dos outros é refresco. Pode me fazer raiva, eu não sei lá onde tem tereré e água que precisa tomar, não? Vai, vai, outra, vai. Pequei, irmão. Foi aí que eu tomei a minha sétima disciplina. Ah, Toninho, não vai ficar fazendo raiva ele mesmo? Meu irmão, tem uns crente que eu vou falar que você gosta de fazer raiva. Cês é uma benção, cês vai pro céu. Mas... Ah! Teve uma vez lá em Rondônia que o bêbado entrou na igreja. Esse já foi muito engraçado. Por quê? Porque era um culto lá, parece que era casa irmã, não lembro. Só que o bêbado não veio pra cultuar. O bêbado veio pra o quê? Pra fazer ruaça, bagunça. Aí o bêbado entrou, sentou lá no banco e ficou quietinho. De repente, irmão, o bêbado levantou, foi lá na portaria, olhou pro... 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 Olhou pro porteiro, o porteiro veio assim. Ô, meu querido, tudo bom, Ivone? Tudo bom. Ô, Jesus, me perdoa, não podia estar rindo disso, não. Irmão, cê quer botar porteiro na igreja? Não bota véi, não, minha filha. Que os véi não aguentam nada, não. Os véi tá quase... Os véi tá só esperando o Senhor chamar. Esse porteiro quase foi pra glória esse dia. Com um soquinho só. Caiu ele, né? Rebatou. Aí veio um outro irmão em TCD. Ele veio assim, marchando. Eita, que coisa. Eita, que glória. Eita, eita, eita. E falou assim pro bêbado. Sai, capeta. Sai, capeta. O bêbado olhou e falou, sai você. Pegou o braço dele, pã, na cara. Aí o cara caiu. Ô, Jesus, eu vou pro inferno. Não podia rir disso, não. Mas não ganha ter mais. Porque assim, já passou, tá tudo bem e a gente ri, né? Aí o pregador, o pregador foi mais engraçado. O pregador tava lá. Porque Jesus é maravilhoso. Vai recebendo, recebendo. Quando ele viu os dois presbíticos caindo no chão, o bêbado entrando, batendo em todo mundo, ele vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai saindo, vai saindo, sai, 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 capeta, sai, capeta, sai, capeta, capeta, vai saindo. Tinha, irmão, uma cadeira no meio da igreja. O bêbado pegou a cadeira, irmão. Lançou lá em cima do orta. E o pastor lá, eita, vai saindo, vai saindo. E aí tem aquela questão de orgulho, né? Qual que é o orgulho? Eu sou ungido. O que que os obreiros tavam pensando? Eu sou ungido. Sou consagrado. A Bíblia diz que tem capeta que só sai com jejum e oração, meu, jejum e oro. Pelo óbvio, irmão, eles tinham que falar, sai e o capeta sair. Porque Deus nos deu autoridade pra expulsar capeta. Mas aí tá todo mundo expulsando e o capeta não sair. Aí o bêbado tava vindo pra socar o pregador. E o pregador orgulhoso falou, não, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Sabe aquela história de agernou duque e macumbeiro? Aquele confronto? Aí começou o confronto entre pregador e bêbado. Vai saindo, vai saindo, o bêbado chegou, pegou o microfone e pão na cabeça do pregador. Ah, irmão, eu que não tava lá. Cês olham pra mim assim, magrinho, irmão. Mas eu com um pedaço de pau na mão expulso muito capeta. Né, quem começou a bater no zobreiro e falou, ah, capeta. Cê não quer sair na unção, não? Então cê vai sair no tapão. Ah, desgraçado, quase deitava ele, irmão. Eu sou totalmente contra a violência. Deixa, deixa tá claro aqui. Mas a gente tem que deter o cara, o cara tava batendo nos irmão. Irmão, tem coisa que não é capeta. Vou explicar por que que o capeta não saiu. É porque os irmão não oram, não jejuam, não. O capeta não saiu porque não era capeta, não. Era bêbado, o cara tava bêbado. Chama a polícia, irmão, que esses capetas saem. Às vezes, irmão, a gente fica falando as coisas, dizendo que é capeta e não é capeta. Esse dia eu tava vendo uma imagem que viralizou aí, uma porta abrindo e fechando, no ML. Aí o que é que falaram? É capeta. Falei, irmão, o capeta tem mais o que fazer. O que que o capeta tem na cabeça de ficar abrindo e fechando uma porta? Cê acha que o capeta tá aí no mundo pra roubar, pra destruir, pra fazer você adulterar? Cê acha que o capeta tá aí no mundo, irmão, pra matar os outros? Cê tá enganado, tá aí pra abrir portinha e fechar a portinha. Eu fico imaginando uma reunião no inferno. E aí, capiroto, o que que cê fez hoje? Eu abri e fechei a portinha. E você, Exu Mirim, derrubei uma panela 3 horas da manhã. E você, Exu, da meia-noite? Eu, o capa foi tomar um banho quente, eu botei um pinguinho de água fria no meio. E você, tranca a rua? Eu, tranquei a rua, botei uma caminhonete lá. Um dia uma irmã chegou ali e falou assim, pra mim orar porque tinha um capeta derrubando as panelas dela. Irmão, olha por mim, porque todo dia, quando dá 3 horas da manhã, a panela cai. A panela cai e a irmã tá fazendo o quê? Como já tem um mês que essa panela tá caindo, tem um mês que eu tô orando, irmão, pagando preço na madrugada, pra essa panela parar de cair. E eu falei pra irmã assim, falei, irmão, antes dessa panela cair, a irmã orava de madrugada? Orava não, irmão. Deixa eu dizer um negócio pra você, o capeta não derruba as suas panelas, não. Quem tá derrubando as suas panelas é os anjos. Como assim os anjos? É os anjos. Os anjos chegam na sua casa, irmã, e vê você deitada lá, não ora, não jejum, não faz nada. O anjo vai lá e derruba as suas panelas. Não, é só derrubar a panela aquela hora. Vou derrubar uma panelinha aqui. Aí, irmão, meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o satanás correr. E o milagre aparecer, soberando um deus eterno no país. Não é capeta, é os anjos. Só se for um capeta muito burro, sabe que você vai orar, por que vai derrubar as suas panelas? E outra coisa, esse negócio dessa porta abrindo e fechando, esse miel aí, também não é capeta não. É zumbi do The Locked. É zumbi, vou provar pra você. A porta estava como, ó. Abri e fechava. Abri e fechava. Só que sem eu, né, no caso. Aí, imagina abrindo e fechando, que eu não tenho edição nesse trem aqui. Imaginou? Agora, com a sua visão, o raio mesmo de ver capeta. Era um zumbi do The Locked, que estava lá assim, ó. Então é isso, irmão. Beleza, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, tá bom? Muito obrigado a você que está sempre assistindo. Hashtag coraçãozinho legal pra vocês, com o nariz no meio. Eee! Beijo pra vocês. Quero aqui agradecer a Riedel Creator, né? É inglês que fala. Riedel Creator. Que fez uma nova capa pro meu canal. Aqui a capa que eles fizeram pro meu Facebook, pro meu YouTube também. Eles são muito bons. Se você está precisando de um design gráfico, eu vou deixar o contato deles aqui na descrição. Entre em contato com eles, beleza? Um beijo, Riedel, pra vocês. Me segue aí no meu Instagram, que eu quero ficar famoso no Instagram. Vou deixar aqui o meu Instagram pra essa Ana dela. Me segue lá. Valeu, falou.